Perfumes que eu preciso recomendar pra você, você vai amar, porque eu amo esses perfumes, bora comigo? Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, sempre cheirosa Chegue a grande risco pra mandar pra você, meu inscrito, minha inscrita do coração, meus queridos Me conta aí, me recomenda um perfume também Me conta aquele perfume que você ama e você tem vontade de recomendar pra todo mundo Ah, eu uso tal perfume, adoro, é bom né, quando a gente gosta dos perfumes e a gente recomenda Esse que eu tenho que recomendar, preciso O último é aquele que eu recomendo pra todo mundo, eu falo desse perfume, incrível, eu falo pra todo mundo dele Já vou mostrando logo pra vocês, deixa cheirinho do dia hein Quero saber se passou perfume, se passou hidratante, se tá super cheirosa, hidratada e cheiroso Me conta tudo aí Já vou mostrando pra vocês logo, água fresca, flor de guaraná, dá água de cheiro, flor de guaraná É maravilhoso, quando eu passo esse perfume eu falo, eu preciso recomendá-lo Porque é um perfume muito, muito, muito maravilhoso Pensa no frescor, aí você fala assim comigo, ah eu quero perfume fresco Quero que me recomende um perfume fresco pra eu usar, porque a minha cidade é quente, não tem inverno Muita gente falando comigo, hein gente, aqui na minha cidade não tem inverno Então bora aqui ó, flor de guaraná é a melhor opção pra você usar em qualquer situação Vai fazer caminhada, vai cheirosa mulher, sempre falo pra você, vai cheirosa independentemente do lugar que você for Então aqui é uma ótima opção pra você, porque você pode usar em qualquer horário Até qualquer sol de racha coco usa flor de guaraná da água de cheiro Tem romã, tem pêssego, tem amora, tem cassis, é levemente abaunilhado, super compartilhável Cítrico compartilhável pra você menino, pra você menina As notas dele aí fica bem no meio do caminho, nem masculino, nem feminino Então se joga, se você quer muito frescor, esse frutado aí maravilhoso, flor de guaraná E também recomendar pra você a Lecine, pra você que quer conhecer perfumes Lá nos sites internacionais, tem portazes, tem contratips Lecine é uma empresa que trabalha com decantes O frasquinho é de vidro Tem também borrifador, pra você ter experiência legal com a fragrância Pra você borrifar aí, sentir a fragrância, como tem que ser Eu sempre deixo o link e também o nosso cupom Porque cupom é tudo de bom Maravilha, que eu gosto de recomendar pra vocês aqui É da Eudora Adoro esse perfume, porque ele tem calda de morango Ele tem um frutado muito maravilhoso Ele tem amora também É um frutado perfeitinho E tem a íris, a flor de íris O frutado dele é que predomina a minha pele Mas a flor de íris, o que que acontece com ela? Ela é predominante, porque ela deve ser atalcadinho Então o floral da íris predomina juntamente com o frutado Sabe de quem eu tô falando? Lira! O lira tradicional aqui da Eudora Lira é perfeito O outro também é maravilhoso, tá? Mas esse aqui Essa calda de morango Gente, eu acho muito, muito, muito perfeito Fora que é super marcante Então sempre que eu tô com esse perfume A pessoa pergunta, eu já recomendo Ó, pode usar Se você gosta de levemente atalcado Se você gosta de morango Essa calda de morango Pode usar que você vai gostar Ele é marcante, mas eu consigo usá-lo sempre Então eu não tenho problemas Assim, ah, não dá pra usar tal dia Ah, no sol estiver quente Dá pouquinha borrifada A estrutura dele não é pesada, densa Então dá pra você usar Porque tem perfumes que mesmo com poucas borrifadas Você não consegue usar durante o dia Pela estrutura que ele traz Agora aqui Se você der poucas borrifadas Sim, você consegue usá-lo tranquilamente Então eu sempre recomendo pra você Que quer um perfume pro dia a dia Mas quer uma coisa mais marcante Que quer também sair à noite com ele Então dá super certo Pra aquele jantar legal Pra sair com as amigas Pro shopping Ambiente climatizado Pode usar tranquilamente Então é um perfume bem redondo Bem gostoso de sentir Também tem a cereja E tem a opulência do damasco O damasco dá esse corpo gordo Juntamente com essa calda de morango Mas na minha pele é calda de morango e íris Eu sinto mais é isso Calda de morango e íris É o que predomina mais Você conhece ele? Recomenda também? Me recomenda alguns aí também Quero saber Coloca um orixinho Esse, esse eu amo muito Quero recomendar pra você Porque todos aqui que eu tô mostrando São perfumes que eu amo muito O último é aquele que eu falei que eu amo mais Mas todos aqui Se eu recomendo É porque eu gosto bastante E também recomendo muito Flor de íris da linha Todo dia da Natura Esse body splash É perfeitinho É um floral muito gostoso Muito fácil de usar Pra você que tem 10 anos Pra você que tem 90 anos Perfume não tem idade Além de amende Não tem gênero Perfume é você Identificar-se com ele Se você passou a fragrância Ficou confortável pra você Você falou Que fragrância gostosa Então se joga na fragrância E vai ser feliz Flor de íris Eu gosto sempre de recomendar Porque ele traz leveza Traz delicadeza Ao mesmo tempo Ele marca a sua presença Traz frescor Pro seu dia a dia Então pra você Que mora também Em cidades que é quente Ai, eu gosto de body splash Mas eu quero um que marca a presença Também que não é bobinha Não quero body splash bobinha Então aqui ó Flor de íris Da linha Todo dia Da Natura É maravilhoso Sempre, sempre eu gosto de recomendar Eu falei Esse aqui eu preciso recomendar Eu gosto de recomendar Os perfumes que eu amo É lógico que tem muitos perfumes Tem muitos perfumes Como aqui também nós temos Esse maravilhoso Traz praliné Fava Tonka Pimenta Rosa Que a pimenta também é gostosa Essa fava Tonka Que amor Namora Quem disse Berenice Conhece algum perfume Quem disse Berenice Adoro os perfumes Esse aqui ele tem Ótima performance Esse praliné dele É aparente Não é nada bobinho Esse praliné Ele traz dulçor sim É um dulçor moderado Mas ele vai ficando Um pouquinho mais intenso No decorrer da secagem Nos primeiros 20 minutos Esse dulçor ele fica É moderado Mas depois ele vai ficando Um pouquinho mais intenso Mas não chega a ser Aquele docinho Não Mas o praliné Você vai sentir Sem dúvida Você sente cheirinho Aí do praliné Ele é levemente Atalcado na minha pele Bem leve Mas traz aí um conforto Bem gostoso Esse perfume Dá pra você usar No seu trabalho Aí eu quero Bem cheirosa Pro meu trabalho Dá pra usar também Aí eu quero Ir pra uma festa Uma festa super legal Aquela festa Que eu tenho Tá elegante E sofisticada Dá também pra você usar Então eu gosto De recomendar Porque é um perfume Bem coringa Aquele perfume Que você Não precisa ficar Preocupada Ah o sol vai tá quente Vou passar mal Vai dar dor de cabeça Nada disso Esse dulçor dele É bem gostoso E tranquilo Essa moderação Que ele traz É um perfume Bem redondo Também Agora tem um explosivo Aqui gente Pensa num Body Splash Explosivo Que fixa muito Que invade o ambiente Esse aqui já invade o ambiente O cheiro É delicado Ele traz uma rosa Delicada Uma delicadeza Mas com intensidade Perfume delicado Não quer dizer Perfume bobinho Muitas pessoas Confundem O cheiro Pode ser delicado Mas o perfume Ele pode ser intenso Trabalhado de forma intensa Que vai e invade o ambiente Como o nosso rosa e algodão Que de bobinho Não tem nada Rosa e algodão da linha Cuide-se bem O Boticário Ele traz uma explosão Traz frescor Delicinha demais É muito gostoso Por isso eu recomendo Pra você Que gosta De cheiro fresco E que é explosivo Que é nada bobinho Porque muitas vezes O cheiro é fresco Tem uma rosa Mas a rosa Não aparece tanto Aqui não Aqui temos um cheiro limpo Aquele cheiro Que prolonga A sensação de banho Adoro Quando tá fazendo muito calor Você toma banho Às vezes nem parece Que tomou banho Eu sempre falo isso pra vocês Tem dia que tá tão quente Que você toma banho Logo aquela sensação De banho e tomate Já vai embora Mas se você passar Esse aqui Que é o nosso rosa e algodão Vai ficar o cheirinho De banho prolongado Pode ter certeza E esse aqui Nem precisa Ficar borrifando muito Não precisa você Ficar borrifando Borrifando pra ele acontecer Não Porque tem body splash Que eu gosto De dar muitas borrifadas Pra acontecer Esse aqui não necessita Ele é bem intenso Na minha pele Gente É um body splash Intenso Quando eu comprei Eu fiquei até assim Um pouco assustada Com ele Falou que eu já fui Borrifando 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 E de repente Vem aquele cheiro Obescarado Aquele cheiro maravilhoso Lipo Eu falei Eita Que eu borrifei Muito sem necessidade Por isso Quando você for conhecer Um perfume Vá sempre com calma De poucas borrifadas Não necessita De você ficar Nossa De primeira Já borrifando muito Conheça o perfume Aí depois Se você gostar Se tem tudo certo Se tiver necessidade Também Você borrife mais De mais borrifadas Agora o meu queridinho Aquele que eu recomendo Pra todo mundo Eu falo assim Ah vai na academia Vá com ele Ah vai Do dia a dia Se for mercado Vai com ele Médico Vai com ele Tudo Você vai com ele A noite Também pode ir Com ele Ele é doce Ele é perfeito Tem cítricos Pêssego Ameixa Tem o limão Bem gostoso Tem o floral Também que chama atenção Que é o nosso amor no ar Da linha Dream Roboticário Esse eu recomendo De olho fechado Pra você que gosta De docinho Porque pra você Que não gosta de docinho Aí nem vem Aí vai no rosa de algodão Que é melhor Tá? Porque o doçor dele É bem leve Bem discreto Aqui não temos doçor discreto Aqui temos um doçor Mais aparente Um doçor mais proeminente Pra você formiguinha Que gosta De doçor com suculência Porque temos sim suculência Temos também o floral Temos a flor de lótus O limão Que traz o frescor Pra ele Apesar do doçor Ele tem frescor Então é um docinho O que? Que dá pra você usar A qualquer hora Ah, delicinha demais Isso daqui Gente, é um borrifo Gente É, amor Por isso que tem que ser Esse frasco Que nesse tamanho De 350 Porque é pra secar Esse aqui é pra secar Esse aqui é um borrifo Bastante Eu sinto um cheiro Muito gostoso Um cheiro de maçã Vermelha Eu adoro Esse body splash E toda vez que alguém Pergunta Eu já falo Ó, pode comprar Se você gosta de docinho Se joga nele Até durante o dia Com o sol quente Que você vai amar Então depende muito Da proposta de perfume Que você gosta Estou recomendando É que perfumes Mais fáceis de usar Esse aqui realmente São todos fáceis de usar Mas esse aqui é mais Pro lado doce Então se você não gosta Tome cuidado aí com ele Eu gosto sempre de recomendar Perfumes que eu gosto muito Que eu amo muito Que eu falo Eu acho que todo mundo Vai gostar também Não é assim? Quando a gente gosta De um perfume A gente acha que o mundo Inteiro também gosta Do perfume É mais ou menos isso Me conta aqui Se você gosta desses Me recomenda alguma Que você ama Também que eu quero saber Não se esqueça do like De se inscrever no nosso canal Perfumado Que não tem nada meu Aqui é tudo nosso Beijo E aí Tchau